Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado de Investimentos, hoje terça-feira, véspera de decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, hoje saiu a decisão de juros lá no Japão, a gente vai falar sobre isso quando a gente passar pela Ásia, saíram dados importantes também de produção industrial do Japão e o PMI industrial da China, dados que foram em direções contrárias e tem mexido bastante com as expectativas do mercado, além disso a gente tem desemprego sendo divulgado hoje, desemprego esse que caiu e a gente vai passar por todos esses dados mais especificamente também aqui com vocês e vamos passar pelos assuntos que estão mexendo com o mercado, as falas de Lula em relação ao déficit fiscal e tudo isso que ainda está mexendo com as expectativas dos investidores, mas antes, bom dia André, como você está hoje, tudo bem? Bom dia Débora, bom dia a todos nossos telespectadores. Hoje uma agenda bem lotada, dados importantes do mundo inteiro, divulgações na Ásia, divulgações na Europa, todo mundo esperando a super quarta manhã que vai acabar com esse calvário finalmente da decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, vamos ver o que vai acontecer. Aqui no Brasil vamos falar um pouco da meta fiscal, as falas do Haddad, as falas do Lula, vamos explicar um pouco aí toda essa situação. Vamos falar do desemprego que tem boas sinalizações, uma melhora aí no mercado de trabalho, mas como sempre, vamos começar agora o nosso giro de notícias do mundo com aquela notícia de sempre que a gente tem no nosso site aí falando das aberturas de mercado. Então, porque as bolsas de mercado estão todo mundo esperando essa super quarta, mas a gente tem uma série de decisões na Ásia e na Europa que já estão afetando os mercados lá fora, né Débora? Exatamente, hoje saíram os dados de produção industrial do Japão, a produção industrial do Japão surpreendeu, na verdade ela até ficou um pouco abaixo do que se esperava para a produção industrial, mas ela subiu em termos mensais. Então, quando a gente olha ali a produção industrial de setembro do Japão, ela ficou em 0,2% e em agosto ela tinha saído de um patamar de 0,7% negativo. Então, a gente teve aí um salto importante na produção industrial do Japão, isso acabou ali impulsionando o mercado japonês que se descolou do resto da Ásia. Hoje o movimento foi majoritariamente negativo na Ásia, mas o Nikkei 225 como vocês estão vendo aí na tela ficou positivo, ficou em 0,53% positivo hoje justamente por esses dados da produção industrial terem voltado a avançar mostrando aí uma expansão da atividade industrial japonesa que vinha aí de alguns meses de dificuldade. Junto a isso a gente teve a decisão de juros lá do Banco do Japão, do Banco Central do Japão e ele acabou mantendo a sua política que é até chamada de ultra-acomodatícia, manteve a política monetária, não mudou nada por lá e isso também ajudou aí o Nikkei 225 a ter esse desempenho descolado da Ásia. E a Ásia veio aí com um dia negativo, até descolando do movimento de Nova York ontem que foi positivo, porque a gente teve a divulgação do PMI da China, o PMI é o índice de gerente de compras e ele mostra ali a atividade de alguns setores da economia. E no caso da China, o PMI industrial, o PMI industrial da China ficou abaixo do esperado e mostrou contração. Então o PMI é aquele índice que a gente sempre traz aqui, que tem o patamar de 50. Quando a gente tem algum nível acima de 50, isso mostra que a atividade daquele setor está em expansão, então está crescendo e ela pode estar crescendo num ritmo maior ou menor. E quando a gente tem o patamar abaixo de 50, o índice mostra que a gente tem uma contração que também pode estar num ritmo maior ou menor de contração. O que aconteceu lá na China? O PMI de setembro, esse dado a gente já está olhando para outubro nesse caso, o PMI de setembro estava em 50,2. Então mostrando uma expansão da indústria chinesa pela primeira vez, inclusive em alguns meses, a gente não via a indústria chinesa acima do patamar de 50. Nesse mês agora de outubro, o PMI, que é esse índice de gerente de compras da China, volta para o patamar de 49,2. Então volta para o terreno da contração e mostra ali que a China pode enfrentar o PMI, ele é conhecido como um termômetro ali da atividade dos setores e também de uma forma composta para tentar ver para onde está indo a atividade econômica do país. E no caso da China, a sinalização foi que em outubro, nesse termômetro, a produção industrial lá pode voltar ali a recuar. Então isso trouxe bastante preocupação para a Ásia de uma forma como um todo, para os índices chineses também. E a gente teve aí a Ásia majoritariamente negativa. A diferença realmente, a exceção, ficou com o Nikkei 225 por conta de motivos específicos de Japão. Perfeito, Débora. Mas também teve muitas divulgações de dados também na Europa, né? Então você tem aí também PIB trimestral da zona do euro, você também teve índice de preço ao consumidor da zona do euro. Então tem bastante coisa aí para você falar aqui, né? Sobre o que aconteceu, né? Então vamos mostrar então os gráficos, a gente pode até voltar para o próximo aí para você explicar cada um deles aí com mais detalhes, Débora. Perfeito. A gente teve aí a divulgação do PIB da zona do euro, não é de hoje que a gente está falando aí de uma economia enfraquecida na zona do euro, tanto índices de gerente de compras como as produções ali especificamente têm mostrado uma fraqueza mesmo na zona do euro de uma forma geral, inclusive da última reunião aí de decisão de política monetária. A política foi mantida, então não teve aumento de juros, justamente porque esses dados mais enfraquecidos, eles vinham mostrando aí que já estava na hora de parar de subir os juros lá na zona do euro. Então a gente teve mais um dado que acaba reforçando isso, porque no segundo trimestre desse ano o PIB estava aí, para quem está acompanhando aqui com a gente, a gente tem duas linhas, uma delas é a projeção e a outra é a variação realmente do indicador, e aqui no caso a gente está falando do PIB. Então tem uma linha branca mostrando a projeção do mercado para o PIB e a linha azul que está abaixo vai mostrar aí realmente a variação. E no segundo trimestre aí de 2023, a gente tinha uma projeção de 0,30 do PIB da zona do euro e ficou em 0,10 no trimestre. Então aqui a gente vê que já vinha, desde o primeiro trimestre a gente já tinha esse descolamento, tinha uma projeção de 0 e ficou em 0,10 negativo, depois a gente tinha uma projeção de 0,30 ficou em 0,10 o PIB trimestral e agora a projeção era 0 novamente e a gente volta a ter um PIB aí, uma variação negativa. A gente ainda não tem três recusos, três retrações da atividade econômica lá na zona do euro, mas aqui já um indicativo de uma atividade bem enfraquecida que a gente já vem falando há bastante tempo frente às dificuldades que a Europa está aí tendo nesses últimos tempos, principalmente aí de suas produções industriais, a Alemanha que tem ali um peso grande nessa produção está recuando, então a gente vê isso refletindo aí no PIB trimestral da zona do euro. A Europa, para variar, está respirando por aparelhos na questão do PIB, então essa situação do conflito entre Israel e Hamas aí deve enfraquecer ainda mais a situação por causa de problemas energéticos que devem surgir no momento que se aproxima ainda o inverno, então vai ficar inclusive mais caro, deve também afetar a questão do nível de preço. A gente tem também o nível de preço, a gente coloca na próxima tela aqui para vocês verem como que teve a questão do nível de preço, que está caindo, mas você tem ainda, não é o suficiente ainda, pelo menos o que os operadores do Banco Central Europeu acreditam, né Débora? Pois é, eles acabaram de manter e aí qual que é a previsão, né, frente a esses dados de PIB enfraquecidos e desse índice de preços ao consumidor lá da zona do euro, que ficou em 2,90 em outubro, contra uma projeção de 3,10, então ficou aí abaixo do esperado pelo mercado, então isso acaba até reforçando aquela ideia que não tem mais por que subir juros por lá. O CPI mensal, que seria o índice de preços ao consumidor, ficou também abaixo do esperado e abaixo do mês passado, então ficou em 0,10, a expectativa era de 0,30 e no mês passado tinha ficado em 0,30. O mesmo aconteceu com o núcleo, né, o núcleo é aquela medida que a gente sempre traz aqui que exclui os preços mais voláteis, então exclui aí a energia, exclui alimentos, no caso até da zona do euro tem até umas outras medidas, mas nesse caso exclui aí os preços mais voláteis. A gente tem que ela ficou em 0,20 perto da projeção e perto do mês passado, então não teve uma aceleração de núcleo por lá e o núcleo acabou ficando no patamar aí bem cravado no anual, né, então em relação ao ano passado em 4,20 aqui, sendo que vai sair de um patamar de 4,5, então a gente vê uma desaceleração dos preços lá na zona do euro, até porque a gente, é o que o André sempre fala, né, se o paciente estiver respirando por aparelhos talvez aí ele esteja longe de ter uma inflação, né, então aqui a gente vê realmente esse retrato lá da Europa mostrando que por lá chega de juros e começa a ter uma expectativa já de corte para o ano que vem, que pode acontecer aí na metade do ano, no corte nos juros, já começa a ser ventilado ali no Banco Central da Europa. Exatamente, né, o paciente está com febre, então vamos dar um remédio bem forte que vai acabar matando o paciente, né, a economia europeia está morta, né, está lá estagnada, lá 0,1 de queda, o máximo que sobe no trimestre é 0,1, então está lá estagnado, então matou o paciente, ele acabou a febre dele, acabou a febre, mas o paciente não respira, né, porque o paciente morto não tem febre, então basicamente isso, a gente tem que começar a repensar no mundo, isso é uma coisa que a gente tem que entrar um pouco mais no debate progressista aí que a gente aceita isso de muito bom grado, eu acho, de estamos realizando o combate inflacionário de maneira correta, a gente compra essa ideia de taxa de juros, a gente sempre quando fala de taxa de juros, a gente simplesmente fala sobre como se existisse um trade-off, né, uma troca entre a situação econômica melhor e taxa de juros mais positiva, né, então você vai fazer, então, ah, eu estou trocando um pouco de inflação por uma situação melhor econômica, será que a gente realmente existe esse trade-off? Será que não está na hora do pessoal do lado progressista, dos economistas heterodoxos também comprar essa visão e mostrar que esse combate inflacionário só faz uma coisa que é destruir a classe trabalhadora para acabar com a inflação e depois a gente tem os resultados, né, mas todo mundo ainda ganhando com taxa de juros porque o mercado financeiro nunca vai, né, porque ele está sempre vendido na ponta que está crescendo, né, então, acho que está na hora também a gente fazer, então, uma mudança de pensamento, começar a bater um pouco mais forte nisso. Outra coisa que a gente também tem que bater um pouco mais forte, Débora, é a questão do nosso primo do fantasma do comunismo, né, que é o chamado risco fiscal, a gente teve uma polêmica essa semana entre a fala do Lula e a fala do Haddad, o Haddad se mostrou até meio incomodado em relação a isso, né, a gente tem até um artigo muito interessante aqui do Davide Cache, economista lá do PSOL, uma pessoa que eu conheço, muito brilhante mesmo, sim, que fala sobre essa questão aí da tal, da meta do fiscal zero e subordinação ao mercado financeiro, né, mas o resultado é o seguinte, né, que os mercados, né, essa entidade mágica aí, o chamado mercado, não gostou de toda essa situação do Lula falar que talvez não chegue no déficit zero, que nem, às vezes, nem precisa chegar no déficit zero, né, não vamos matar a economia para você conseguir fazer o que vocês querem, né, que aliás, isso não é garantia de nada de crescimento econômico, mas o mercado não gostou. O Haddad tomou um pouco do lado do mercado, inclusive, né, falou, não, eu tenho minha meta, eu vou conseguir alcançar minha meta, deu respostas até ríspidas e um pouco mal educadas a uma jornalista lá, a gente tem que falar isso também, né, que infelizmente ele acabou fazendo isso, né, então, quando é do lado de lá, a gente sempre fez a crítica, então vamos fazer a crítica também aqui ao lado de cá aí, que ele foi deselegante mesmo, né, mas parece que o pessoal aqui voltou agora a história do nosso fantasma do risco fiscal só porque a gente talvez tenha dificuldade, a gente está falando faz tempo, né, é uma dificuldade muito grande, né, do problema que o Haddad se enfiou, agora ele está começando a ver que esse problema que ele mesmo se enfiou, não foi ele que falou que ia chegar nesse déficit zero, né, até a Tebit falou que não precisava, mas agora a gente está vendo aí que a realidade está mostrando aí que essa meta ambiciosa não vai chegar, e para que chegar nessa meta, né, se não vai mudar nada, né, só vai fazer essas pessoas falem mais do tal do risco fiscal aí para todo mundo. E a gente vê um movimento bem claro acontecendo, né, desde sexta-feira, bem visível mesmo, das manchetes de mercado financeiro já colocando, né, essa, né, esse, né, não falaria nem desavenço, mas esse atrito, vamos dizer assim, né, entre as falas, colocando o déficit já nas manchetes, então como se isso fosse ali, né, realmente um grande risco se não for cumprido, e a gente vê, né, claramente também Haddad acenando para o mercado, e o Lula falando que o mercado é ganancioso, que não precisaria de nada disso, foi justamente, não precisaria chegar de fato no zero, foi justamente isso que acabou aí trazendo as manchetes que a gente falou ontem na sexta-feira, e hoje continuam, então eu que acompanho várias notícias aí na manhã, eu já vi até indicações que a Bolsa hoje abria em queda de olho no fiscal, então a gente começa a ver o fiscal voltando para as manchetes, começa a voltar nesse papo de risco fiscal que a gente sempre fala aqui, né, que ele surge ali, ressurge, é ressuscitado para assombrar realmente aí, vindo dessas falas de mercado, para também colocar aí esse peso, né, que talvez não fosse necessário numa meta como essa. E aí também usar como um contraponto, a gente viu ontem o movimento de mercado dos investidores vendendo índice e comprando dólar, justamente já para tentar ganhar em cima disso, então aqui a gente já vem avisando que não é de hoje, né, em relação ao déficit fiscal, que vai ser difícil zerar, mas a gente também vê esse movimento claro aí de noticiários financeiros, já colocando isso de manchete e voltando a falar em risco fiscal, coisa que a gente está longe, né, André? É, não, é que eu lembrei agora da palestra que eu fui lá no Rio lá, quando eu vi a fala do professor Franklin Serrano, da UFRJ, que ele falou assim que existe uma coisa assim que a gente nunca vai conseguir superar, é o chamado risco fiscal na cabeça do liberal brasileiro, por quê? Porque ele vai sempre escolher um dado da moda que vai tentar provar que o seu argumento esteja certo. A gente agora está falando sobre déficit fiscal, mas se a gente pensar, alguns anos atrás, até alguns meses atrás, né, a dívida bruta era o grande fator, né, então era a dívida bruta que não, a gente está elevando muito a dívida bruta, tem que fugir isso, quando a meta fiscal estava sendo cada vez mais alcançada agora que a gente está com problema, a meta volta a ser a meta fiscal, a dívida bruta some, né, eu lembro que durante o governo Lula o problema era a dívida pública líquida, né, daí no governo Dilma começou a ser a dívida bruta, daí cada hora você escolhe, né, então sempre tem um dado fiscal para tentar justificar a sua narrativa, mas na verdade esses dados fiscais não estão falando nada se você olhar eles de maneira isolada, né, então você tem que olhar o conjunto e o lado fiscal está muito bem, obrigado, não tem muito o que a gente falar, né, mas Débora, vamos falar de coisa boa pelo menos agora que saiu os dados do desemprego, a PNAD, né, colocou aqui, liberou hoje, né, como ela sempre faz no final do mês, no último dia do mês, os dados sobre desocupação, renda, subutilização e a gente tem uma melhora considerável aqui no nosso mercado de trabalho, a gente teve que caiu para 7,7% desemprego, uma queda de 0,1% se comparado ao mês anterior, né, então, mas mesmo assim a gente, o mais importante é que a menor taxa de desemprego desde 2015, desde os primeiros meses do governo Dilma, antes da tesourada liberal do Levi, antes daquele período de austeridade fiscal que o Levi trouxe no governo Dilma, que arrebentou o segundo governo Dilma, né, que no primeiro governo Dilma a gente teve, inclusive no ano de 2014, o recorde de desemprego, né, então era a menor taxa de desemprego da história, pelo menos medida pela PNAD, né, você teve que a subutilização caiu também, caiu para 17,6%, se a gente pegar a renda do trabalho principal, ela chegou agora a 2.900, então a gente está começando a chegar próximo ao que a gente tinha em 2020, então a gente está conseguindo chegar agora, superar o que a gente tinha em 2020 de renda, ou seja, nos momentos antes da pandemia, então finalmente chegamos no pré-pandemia nesse momento aí do desemprego e a gente tem que, mais ou menos assim, a gente ainda está bem abaixo, né, Débora? Daqui a pouco a gente explica os dados, mas Débora, fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, a gente vem, né, observando esses dados pré-pandemia principalmente e dados de desemprego que a gente não via há bastante tempo, né, uma taxa tão baixa e a gente sabe o movimento que a gente teve aí depois de 2015, tudo que desenrolou dali, isso prejudicou bastante trabalhadores, então o André acabou de falar, né, alguns combates, algumas políticas adotadas, sempre ali estourando a corda no lombo do trabalhador, estourando a corda para o lado mais fraco da corda, que é o do trabalhador e a gente vê o quanto isso aí prejudicou, né, o mercado de trabalho como um todo e a renda não tinha patamares que chegou agora desde 2020, então agora a gente volta para o patamar pré-pandemia. Então, por mais que a gente estava vendo a renda acelerar, ela ainda estava abaixo do patamar que a gente via antes da pandemia. Então, agora a gente conseguiu finalmente alcançar esse patamar que a gente tanto falava aí mês após mês, desde que a gente está aqui, né, falando com vocês, a gente fala desse patamar que estava difícil de alcançar, né, então aqui a gente vai trazer os dados para vocês aí no gráfico, para vocês acompanharem em casa com a gente. A gente pode ver aqui no gráfico, para quem não está vendo, se a gente for pegar de janeiro de 2020, janeiro de 2022, quando a gente ainda estava em situação ainda da pandemia afetando bastante a economia, você estava com uma inflação, uma inflação não, um desemprego de 11,2%, um desemprego bem elevado. A partir daí ele começou a ter uma queda, a queda foi até dezembro de 2022, né, então você chegou a 7,9%, mas essa queda do desemprego, ela aconteceu, principalmente essa aceleração aconteceu nos últimos meses, que são aqueles meses que você tem a contratação de temporários. e isso daí você tem, então, essa contratação de temporários, ela acaba tendo uma certa demissão que fez com que a taxa de desemprego saísse de dezembro em 7,9% até 8,8% em março, então o desemprego deu uma pequena acelerada, mas desde então ele teve uma queda, então ele chegou a 7,7%. Provavelmente, o que vai acontecer agora no final do ano é que essa taxa de 7,7% vai começar a cair ainda mais com a contratação dos temporários de fim do ano e a gente vai ter uma nova, um novo aumento aí, pelo menos nos dois, três primeiros meses. É uma questão sazonal, mas o mais importante é que a gente está em patamares agora mais reduzidos do que a gente estava, por exemplo, em setembro de 2022. Então, a gente já vai começar agora essa aceleração do desemprego e provavelmente uma volta do desemprego para o mesmo patamar de antes, então a gente, provavelmente, se a gente for pegar lá para março de 2024, que é quando você tem a real cara do desemprego brasileiro, a gente já vai começar o ano em 7,7%. Então, se a gente continuar com essa tendência de ir baixo que a gente tem esse ano, tem tudo para ser bom. A gente tem outros dois gráficos também aqui para mostrar para vocês, que é para vocês conseguirem observar aonde que está vindo essa situação boa. Você vê aqui que o que está chamando a atenção é justamente setor privado, com e sem carteira assinada, são os dois setores que mais conseguiram gerar emprego nesse momento, junto com àqueles pessoas que são trabalhadores por conta própria. O com CNPJ é o MEI, então a pessoa que é o MEI, ela também teve um aumento expressivo aí nesse mês e o sem CNPJ, ele é aquele que é informalizado mesmo. Então, você tem até a migração de, por exemplo, de trabalhadores domésticos que você teve até o caso que viralizou, que a pessoa não queria mais trabalhar na lavoura de açaí por causa da questão do Bolsonaro, não, é por causa que ela não quer mais um emprego que com tanta baixa qualidade, tanta insegurança e tudo mais. Então, ela vai procurar outra coisa para fazer, gente. Então, você tem, então, que esse desemprego acabou vindo para cá. Mas o bom momento mostra que você tem, então, uma certa quantidade de formalização com desemprego por conta própria, com CNPJ e desemprego no setor privado com carteira assinada e você também tem um aumento da renda, que é o próximo dado que a gente vai mostrar aqui. Quando a gente vê a renda das pessoas, esse pico aqui, de 2020 para cima, ele justamente é o pico que você tem quando você começa a distribuir auxílio emergencial. A renda estava tão reduzida naquele momento, entre janeiro até maio, mais ou menos, de 2020, que você tem, então, que essa renda, esse auxílio emergencial fez com que a gente tivesse um dos níveis mais altos de renda nos últimos anos do Brasil. Quando o programa começa a acabar com o final da pandemia, quando começa a abandonar 2021, você vê como que teve aqui uma queda vertiginosa da renda. E agora, a gente chegou, finalmente, em um patamar mais elevado que a gente começou em 2020. Então, demorou anos para a gente chegar nesse patamar. Porque esse estirão aqui só foi possível por causa do auxílio emergencial e agora a gente tem um novo aumento e acelerou o aumento nesses últimos meses. Então, esse é o lado bom aí do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está indo muito bem. Obrigado, Débora. Exatamente. Eu acho que o primeiro desafio aqui do mercado de trabalho, ele já começa a ser até vencido. Porque a gente via, e esse gráfico mostra isso, que a gente tem uma queda do desemprego, mas acompanhada de uma queda de renda. Agora, a gente tem uma queda de desemprego acompanhada de aumento de renda. Então, acho que esse é um ponto até para a gente pensar, que a gente tinha até algumas quedas de desemprego, mas a renda não acompanhava, não aumentava, a renda real aqui nesse caso que a gente está falando. Agora, eu acho que o próximo desafio para o mercado de trabalho que está realmente melhorando é diminuir a informalidade. É que a gente ainda vê uma formação de postos de trabalho ali no... Quando a gente fala CNPJ, conta própria, CNPJ, a gente está falando do trabalhador informal mesmo. Então, a gente vê que também ainda puxa bastante. A gente vinha já falando disso, que a gente viu uma queda também, às vezes, de desemprego puxada por trabalhadores informais. A gente teve um aumento até do setor privado, com carteira assinada, mas a gente ainda tem um aumento expressivo ali do trabalhador conta própria, meu Deus, trabalhador conta própria com, sem CNPJ. Então, a gente vê que precisa ainda melhorar essa formalização, porque isso também vai ajudar em patamares de renda, em outros pontos aí da nossa economia. Então, acho que esse é o próximo desafio aí, manter essa elevação da renda com a queda do desemprego e formalizar o trabalhador brasileiro. Perfeito, Débora. Vamos, então, agora ver como que nosso mercado está. Então, vamos fazer esse giro de mercado, coloca na tela aí. A Bolsa brasileira está subindo um pouquinho. Será que os dados aí do emprego melhoraram? O ânimo do mercado, nosso amigo, querido mercado? Olha, a gente teve uma oscilação grande hoje de manhã na nossa Bolsa. Nossa Bolsa abriu aí um pouquinho mais de uma hora e a gente já teve várias trocas de sinal. E eu vou explicar isso por quê. Vou explicar o porquê disso. O Ibovespa, ele sobe 0,34, mas ele abriu amanhã bem negativa. Então, a gente via a nossa Bolsa bem negativa hoje e isso aconteceu por conta daquele olhar para o fiscal. Então, a gente tinha ali esse olhar muito voltado para o fiscal, esses atritos em relação ao déficit zero. O mercado achou a postura do Haddad pouco enfática, acharam que ele tinha que ser mais enfático ainda no que ele falou, devia ter apoiado mais o mercado. Então, é isso que o mercado queria, um apoio maior do mercado, do Haddad. E aí, a gente vê o que está acontecendo hoje. A gente via os juros subindo pela manhã e a gente via ali também a Bolsa caindo. Isso inverteu. Os juros começaram a arrefecer. A gente teve dados lá nos Estados Unidos fracos de atividade econômica. O PMI saiu agora às 11 horas, então a gente viu isso enfraquecendo. O sentimento do consumidor lá também veio baixo. E aí, a gente vê que a gente tem ali uma taxa de juros alta que está minando o sentimento do consumidor nos Estados Unidos, junto a dados enfraquecidos, o que sugere que amanhã a gente vai ter ali a manutenção dos juros. Amanhã a gente vai trazer um monitoramento para vocês já atualizado de como é que o mercado está esperando a super quarta. Pensando mais em Brasil, a gente vê uma inversão bem interessante no índice de consumo. Então, o índice de consumo, ele começa amanhã muito negativo, caindo quase 1% por conta desses juros altos. O setor de consumo é bem ali sensível aos movimentos de juros. E a gente vê esse setor bem ruim durante a manhã. Mas quando a gente olha agora, o setor de consumo está avançando bastante. O que mudou? Ontem a gente teve divulgação de resultados corporativos importantes, como do açaí e do grupo Pão de Açúcar. Eles surpreenderam positivamente. Então, isso puxou o índice de consumo para cima. E hoje a gente teve resultado corporativo da Ambev, que é o maior peso dentro do índice de consumo. E ele puxou muito também o índice para cima, porque o resultado surpreendeu. Ficou 24% acima do esperado no seu lucro. Então, o setor de consumo sendo puxado pelos resultados corporativos e pelo arrefecimento dos juros futuros. Então, os dois juntos estão impulsionando o setor de consumo. Outros setores também vão muito bem hoje, porque quando a China divulgou o PMA industrial na contração, o mercado já passou a esperar que a China vai estimular o setor industrial, sempre aguardando aí novos estímulos da China. E isso também puxou os setores mais ligados à economia fora do Brasil, que a gente está falando dos exportadores nesse caso. E no caso do Brasil, no setor de consumo, a gente está falando de economia doméstica. Então, os dois puxam o Ibovespa para cima hoje, indo na contramão de Nova Iorque. O dólar está bem perto da estabilidade, caindo aí 0,04, indo também na contramão do dólar frente aos pares, que sobe hoje. Então, aqui a gente tem um movimento puxado realmente. Se a gente ontem teve uma deterioração do cenário doméstico, hoje a gente tem uma recuperação, sinais de recuperação vindo do dado desemprego, vindo aí realmente dessas taxas de juros e também aí dos resultados corporativos. Perfeito, Débora. Você tem um recado para a gente, né? Pois é, porque a gente tem aí a vaquinha rolando aí, para quem já está assistindo a gente desde manhã, vocês já devem estar sabendo. Mas aí a gente tem, agora para quem começou, entrou depois, a gente tem a vaquinha aqui do ICL para fortalecer o projeto do Renato Freitas, o núcleo periférico lá de Curitiba. E aí a gente tem até um vídeo para vocês, para vocês conhecerem o projeto. E a gente convida vocês aí a contribuir com a vaquinha. Toda ajuda é muito bem-vinda nesse caso. O link deve estar aqui, mas se não tiver, é icl.com.br barra vaquinha. A gente vai passar o vídeo para vocês antes da gente se despedir, mas é um projeto aí muito legal, muito bacana. Vamos lá, roda, gente. A gente vai ter uma autonomia para fazer os nossos próprios jovens. Nesses tempos antigos, a terra é de todos, mas essas sementes só vão vingar se cada um e cada uma que estiver aqui regar. A gente tem que ampliar uma rede multidisciplinar, multiprofissional de apoio que envolva atendimento psicológico, atendimento jurídico, assistência social, enfermagem, e aumentar as produções, tanto da padaria comunitária, quanto do corte, costura e serigrafia, porque fazem parte de uma linha de integração à sociedade, que é da economia solidária, né? Há muitas pessoas que estão, infelizmente, à beira da morte. É onde a galera toma banho, uma ducha só também, para essa multidão, o pessoal poder ir ao banheiro. A ideia é construir mais duchas. e muita vontade de exposição, amor e resistência. Olha que projeto legal, hein, Debra? Então, a Vaquinha, todo mundo aí, vamos apoiar aqui, www.icl.com.br, a Vaquinha, então todo mundo ajudando aí, porque desde manhã estamos anunciando aí, já deu mais 300 mil reais dessa Vaquinha, então, está fazendo um sucesso danado, e vamos lá ajudar, que é uma pessoa muito séria, Renato Freitas, acho que vale muito a pena. Vamos dar os nossos recados agora, Debra, que eu quero que vocês aí continuem com o ICL durante todo o dia, porque a partir das 5 horas da tarde, a gente tem o Rolê ICL com o William de Luca, a partir das 6 a gente já tem o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla preferida de Chico, Chico Sá e Chico Pinheiro, além da Gabi Varela na apresentação, e às 7 e meia da noite a gente tem o Sinapse, com a Robertinha Garcia e também com o César Calerron. E amanhã, vocês já sabem, desde as 7 horas da manhã a gente volta aqui, com toda a programação que vocês conhecem, começando pelo Desperta, ICL Notícias, primeira edição, em detalhes, e a gente aqui no Mercado de Investimentos, às 11 horas, e amanhã, Super Quarta, a gente vai trazer para vocês o que esperar dessa Super Quarta, embora a gente não tenha aí tantas surpresas, mas a gente vai trazer todos os monitoramentos aí para vocês e outros dados que saem hoje e vão sair amanhã de manhã. Então, gente, um abraço e até mais. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é. Contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem, e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanto a Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.